Música São exemplos de como o mundo e a humanidade podem acertar o passo com o desafio da sustentabilidade. Conciliar a evolução e a qualidade de vida com o respeito pelos recursos naturais, contribuindo também para a sustentabilidade da própria comunidade humana. Hoje, a Igreja Católica assinala o Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação. A mensagem do Papa sugere a esperança e a ação perante o mundo que nos envolve e nos permite a vida. Este dia é também a porta de entrada para o tempo da criação, que vai até ao dia 4 de outubro, dia de São Francisco de Assis. O mês inteiro dedicado a percebermos e a irmos interiorizando como esse cuidado deve ser algo que deve ir cada vez mais marcando e caracterizando o agir também cristão, ou seja, também somos cristãos. Também vivemos a nossa identidade cristã e a fidelidade à nossa identidade cristã cuidando da criação, cuidando do planeta, cuidando uns dos outros. O mês inteiro para as comunidades cristãs aprofundarem o seu envolvimento e compromisso com uma conversão ecológica que se deve traduzir também no aprofundar dessa amizade social que Francisco nos fala na sua encíclica Fratelli Tutti. O ideal de um novo espírito de convivência entre as pessoas marcado pela fraternidade universal e pela paz cristã. Este espírito de amizade social e de fraternidade universal que propus na Fratelli Tutti. Esta harmonia entre os seres humanos deve estender-se também à criação, na responsabilidade por uma economia humana e integral, caminho de salvação da nossa casa comum e dos que nela vivemos. O Espírito Santo mantém vigilante a comunidade dos fiéis e chama à conversão dos estilos de vida a resistir à degradação humana do meio ambiente e a manifestar aquela crítica social que é, em primeiro lugar, testemunho da possibilidade de mudança. Esta conversão consiste em passar da arrogância de quem quer dominar os outros e a natureza, reduzida a um mero objeto manipulável, à humildade de quem cuida dos outros e da criação. E o cuidar desse frágil equilíbrio da natureza que nos serve de mundo acontece mesmo nos lugares onde, aparentemente, vislumbramos a dimensão invasiva da atividade industrial. A Lisnava é, no nosso país, uma referência histórica na indústria naval e incontornável na manutenção dos grandes navios que cruzam os oceanos. Mas, por entre os gigantes dos mares, também cresce a vegetação da biodiversidade. Eu desenvolvi uma ideia de plantar estas mini florestas através de um método japonês que se chama Miyawaki. O Akira Miyawaki foi um botânico japonês que, desde o início dos anos 70, foi desenvolvendo esta ideia no Japão e ela, depois, propagou-se para a Índia e depois veio lentamente a ser adotada na Europa, em Inglaterra, na Holanda. E, nessa altura, como havia menos trabalho a nível de fotografia, de recolha de imagem, eu consegui desenvolver esta ideia e apresentá-la aqui à engenheira Cláudia, ao estaleiro. A originalidade da ideia encaixa nesse posicionamento mais vasto que esta empresa tem perante o desafio ambiental. A Lignava, em termos de requisitos ambientais e requisitos legais, é muito fustigada a esse nível. E, portanto, nós temos tudo o que seja a nível do tratamento das águas residuais, o tratamento dos resíduos, tudo isso é a nossa principal preocupação. Depois, como forma até de chamar a atenção dos próprios trabalhadores, nós temos aqui cerca de 2.300 pessoas, nas alturas em que há mais trabalho, presentes todos os dias, e necessitamos de passar a mensagem da preocupação com o ambiente. Na altura, o Vítor veio falar connosco a propósito da ideia da biodiversidade, da ilha da biodiversidade, e nós achámos, olha, pode ser uma ideia, uma maneira de fazer as pessoas perceberem que, além do trabalho do dia-a-dia, há outros cuidados que é preciso ter em prol do ambiente. A minha inspiração, e eu como uso muito o drone e vejo o estaleiro visto de uma perspectiva em que os trabalhadores não o veem todos os dias, eu imaginei que pudessem haver mais espaços verdes dentro do estaleiro. Então fiz o desafio de criarmos um novo conceito de plantação, que não era um jardim, não era um pomar, e trazê-lo para dentro do estaleiro. E com isso também, fazer uma comunicação a nível de sustentabilidade de uma outra forma, chegarmos aos trabalhadores de uma forma mais com educação ambiental, para que eles pudessem também meter as mãos na massa e envolver-se no projeto. E normalmente quem cuida, depois acompanha e gosta bastante. E assim ganhou forma uma ideia que de imediato foi acolhida pela comunidade dos colaboradores da empresa, que a concretizou a 22 de novembro de 2022. Envolvemos a comunidade da empresa, primeiro a comunidade mais da administração para explicar qual é que era a ideia e o que é que era pretendido. Depois foi escolhido um local que pudesse receber esta primeira ilha de biodiversidade e depois convidámos os colaboradores a participar numa manhã na plantação. E as pessoas vieram, divertiram-se, foi uma manhã muito engraçada, e ainda hoje as pessoas se lembram de terem estado aqui a participar. E toda a gente que participou sabe onde é que está a ilha da biodiversidade. E um ano depois viemos cá outra vez para ver o crescimento da vegetação e das árvores, e as pessoas tiraram a nova fotografia e acharam todos muita graça. Uma iniciativa que traduz uma sensibilidade. A consciência de que este lugar, mais do que uma pequena floresta, é um alerta e um convite a cuidar do espaço que habitamos. Além daquilo que acontece aqui neste estaleiro, há um mundo lá fora. E o mundo lá fora precisa da intervenção das pessoas, e precisa que as pessoas comecem a olhar que o pequeno gesto faz a diferença. É um contributo, é uma atitude de compromisso, com a capacidade de envolver. Entretanto, vamos fotografando e fazendo pequenos vídeos, que até passamos no circuito interno, para que todos consigam acompanhar depois a evolução da própria ilha. A sua manutenção está a meu cargo, mas este tipo de projeto requer muito pouca manutenção, requer muito pouca disponibilidade de água. É um projeto também fácil de ir acompanhando no tempo. Na sua mensagem para este dia, o Papa Francisco escreve que a salvaguarda da criação não é apenas uma questão ética, mas é eminentemente teológica. Na realidade, diz respeito ao entrelaçamento entre o mistério do homem e o mistério de Deus. Este entrelaçamento pode dizer-se que é generativo, na medida em que remete para o ato de amor com que Deus cria o ser humano em Cristo. Este ato criador de Deus confere e funda o livre agir do homem e toda a sua dimensão ética. O cuidado para a criação implica, de facto, o cuidado por este planeta Terra, do qual nós fazemos parte, não simplesmente o habitamos, mas fazemos parte deste planeta Terra. Como diz a Laudato Si, nós também somos Terra. Não somos só Terra, mas também somos Terra. Partilhamos essa condição existencial. Não ficamos só a esse nível, mas partilhamos essa condição com todo o planeta. E, portanto, este mês é um tempo para consciencializarmos como muito da nossa experiência cristã e da nossa fé também passa por cuidar desta casa que nos acolhe, desta casa que fazemos parte, desta casa comum. Mais a norte, em Gondomar, visitamos a Quinta da Hazanha, que pertence às Irmãs Franciscanas Missionárias de Nossa Senhora. Aqui funciona também o externato de Santa Margarida, que recebe crianças, desde o ensino pré-escolar até ao fim do primeiro ciclo do ensino básico. A casa, como é muito grande, exige algumas despesas e, às vezes, um certo calibre. Por isso, uma das necessidades que surgiu, e recorremos à nossa colaboradora engenheira Liliana, de facto, foi a implementação destes painéis fotovoltaicos para uma economia mais visível, mais notória, e também, por que não, de acordo com a carta do Papa Francisco, que, de facto, nos apela a toda a humanidade, um amor à nossa casa. O planeta não é só meu, nem teu, é de todos nós. Esta central solar de autoconsumo integra 178 painéis fotovoltaicos e gera uma potência instalada de 73 kW. É feito um dimensionamento que tem por base a faturação de um ano, em que vemos os consumos reais a todos os 15 segundos e, a partir daí, conseguimos, efetivamente, perceber a melhor área de produção ou a quantidade de produção necessária para equilibrar, uma vez que não temos um conjunto de baterias para guardar essa energia para o período noturno. Seria o consumo mais correto para o consumo instantâneo, isto é, está sol, estamos a consumi-lo. Mas como é que funciona este processo de converter o sol em energia elétrica? É levado até um inversor. Este inversor consegue transformar isto na energia que vai ser injetada na linha da rede, que, basicamente, passa junto ao lado do contador e vai para o interior em energia. Se essa energia não é necessária, ela inverte e sai pelo contador em vez de ser de entrada e de saída, por isso é que esse contador passa a ser bidirecional e tem esta função de injetar na rede aquilo que realmente temos a mais. Uma decisão tomada pela congregação que estudou as possibilidades técnicas e decidiu dar um passo no sentido da sustentabilidade ambiental e econômica. Isto é um investimento com uma perspetiva de 20 anos. A partir dos 12 pode baixar ligeiramente, mas tem produção até aos 20 anos. E com 4 anos que vão fazer, de histórico, o investimento já foi pago. Por isso temos aqui ainda muitos anos pela frente para conseguir realmente que isto seja um investimento importante para a instituição e que se justifique fazer, seja para nós, seja para outras entidades. São gestos concretos, atitudes de cuidado ambiental, investimentos que conciliam a eficiência energética e ambiental no cuidado desta casa comum que é o mundo que habitamos. E São Francisco de Assis morreu e antes de morrer, pouquíssimo tempo, ele cantou uma coisa maravilhosa que era o cântico do Irmão Sol. Louvado sejas, meu Senhor, pelo nosso Irmão Sol, que é tão belo e nos aquece. Portanto, nós somos muito felizes por serem franciscanas e porque bebemos, temos de beber e queremos beber cada vez mais e profundamente o espírito de São Francisco de Assis, que nunca se imaginava que um jovem daqueles derivasse para uma loucura tão forte com Jesus e com a natureza. Porque a natureza é, de facto, o sinal mais grandioso que existe no mundo da presença de Deus. Este apelo da terra, esta interpelação pelo cuidado e o respeito, é também uma atitude intergeracional de respeito pelos mais velhos e também por aqueles que iam de vir. O cuidado não é só o cuidado por nossa causa, mas também por causa das gerações futuras, ou seja, que planeta, que mundo vamos deixar às gerações que seguem. E essa é também uma preocupação que devemos ter e isso deve marcar também a nossa maneira de sermos cristãos e de vivermos a nossa fé. Por tudo isto, empresas, congregações religiosas e cidadãos adotam comportamentos que traduzem a proposta do Papa para este dia. Espera e age com a criação. E neste estaleiro naval, um exemplo de como se pode perspetivar um pouco do presente e do futuro que temos pela frente. E de poder contribuir assim também para uma mudança a nível do aumento da biodiversidade que é tão necessária. E seja ela aqui numa indústria ou num meio urbano, onde às vezes o contacto com a natureza está bastante diminuído. E também achamos importante e agora no futuro em novembro vamos ter uma nova ilha ali entre a primeira e a segunda portaria onde vamos também desta vez poder ter as crianças, os filhos dos trabalhadores a plantar esta segunda ilha aqui no estaleiro. Mas no externato de Santa Margarida também há um cuidado ambiental com a educação das crianças e neste terreno vai nascer uma horta pedagógica. O externato de Santa Margarida promove o espírito franciscano. Portanto, o Francisco de Assis que amava as criaturas de Deus contemplava nelas o seu Criador e portanto tentamos também transmitir este espírito às nossas crianças desde ter a idade. Este ano surgiu este projeto de podermos concretizar isso numa horta pedagógica e podermos mostrar às nossas crianças não só como é o produto final mas mostrar como é que uma planta passa da semente à árvore ou ao fruto e poderem saberem contemplar isso contemplar nisso o Criador. Aqui as crianças irão plantar irão regar e cuidar e também trabalhar a virtude da paciência a capacidade de esperar pelos frutos. A paciência que estamos habituados a ir ao supermercado e ter já tudo pronto e termos tudo em todas as épocas do ano e saber que dependemos deste nosso planeta deste nosso ecossistema para termos os frutos e para podermos usufruir daquilo que também nos faz falta mas temos que esperar e temos que cuidar assim como diz o Papa Francisco quando nos fala do Evangelho da Criação somos o homem deve cuidar deve da sua criação. Na Quinta da Asanha este espaço de floresta é cuidado e potenciado pelas franciscanas missionárias de Nossa Senhora como lugar facilitador de diálogo com Deus e de escuta interior onde a natureza se assume como um léxico de beleza essencial para a interioridade. Também promovemos acampamentos com as crianças para poderem usufruir deste espaço recebemos aqui outras escolas que também nos procuram por causa do espaço para poderem contemplar a natureza e poderem usufruir deste espaço de silêncio de poderem escutar Deus na natureza e no silêncio. Há muitas escolas que vêm há grupos tivemos este ano vários grupos da Diocese do Porto que organizaram retiros aqui e que nós cedemos o espaço com muita alegria. Na envolvente de casa a seleção das plantas também teve em conta a sustentabilidade no consumo da água. A seleção dos arbustos colocados no jardim foi de forma a que sejam arbustos que tenham baixo consumo de água porque vão fechando e criam um clima próprio sendo necessário uma menor quantidade de água e toda a área foi tornada automatizada para ter uma quantidade em termos de tempo muito curto de rega fazendo com que o consumo de água geral seja inferior e isso também é uma pegada ecológica no sentido de consumirmos menor quantidade de água para manter o espaço com a beleza que se vê. No estaleiro na Val da Lisnave o cuidado ambiental é hoje inerente à própria atividade económica o que faz então uma responsável pelo setor de ambiente numa unidade industrial com estas características. a parte das ilhas da biodiversidade e as iniciativas dos gatos fazer a verificação aqui da parte cá fora é a parte mais divertida depois temos muitos requisitos legais a cumprir de reporte o que é que consumimos o que é que não consumimos o que é que libertamos o que é que não libertamos portanto em nível de reporte um responsável de ambiente é muito muito massacrado ao nível da recolha de dados de resto a equipa era constituída por mim durante 25 anos a equipa fui só eu aqui há dois anos juntou-se uma primeira engenheira agora mais outra portanto a equipa agora somos três o cuidado ambiental já não é olhado como algo que vai estragar o negócio mas em termos de competitividade quem cuida parece ser ainda penalizado as empresas na União Europeia são muito mais castigadas a nível de requisitos e depois temos outros a prestarem serviços fora da União Europeia que não têm que cumprir estes requisitos e portanto podem apresentar preços bastante mais reduzidos relativamente no mercado global portanto esta tem sido sempre a nossa guerra ainda por cima porque estamos numa instalação construída em 1970 começou em 71 começou a elaborar em 73 74 e portanto é preciso modernizar muita coisa e a empresa tem um grande desafio porque a regulamentação vai evoluindo todos os dias todos os dias há sempre mais um requisito que pronto que a empresa com certeza terá que cumprir mas precisa de tempo para se adaptar um caminho um caminho a fazer sensibilidades a trabalhar porque o cuidado da criação não é um conceito ético ou filosófico mas um itinerário de sobrevivência para a própria espécie humana no fundo no fundo este grito que o Papa Francisco tem convidado toda a humanidade dirigindo-se de uma maneira muito especial aos cristãos mas sobretudo na Fratelli Tutti dizendo nós temos que dar conta do futuro enquanto humanidade cada um a partir da sua identidade a partir da sua da sua fé sem negar a sua fé pelo contrário e tornando-a cada vez mais efetiva mais forte mais robusta mas esse tornar efetivo mais forte e mais robusto não fechando-se aos outros mas pelo contrário em colaboração com os outros em diálogo com os outros na igreja católica o Papa propõe a partir de hoje e até 4 de outubro um caminho de reflexão um compromisso às comunidades para atitudes sustentáveis e marcadas pela amizade social convém dizer com toda a verdade que os católicos são dos que chegam mais tarde a isto não é? outros irmãos cristãos já celebram este tempo antes dos católicos e isso agora é um convite lançado também a um diálogo interreligioso e a um diálogo humano entre todos os membros da humanidade de facto a criarmos um futuro comum entre nós a rede cuidar da casa comum a igreja ao serviço da ecologia integral vai assinalar este tempo com diversas iniciativas nessa sexta teremos uma vigília ecuménica a tal dimensão ecuménica depois no dia 5 um encontro onde teremos esse encontro também somos terra onde a questão que queremos trabalhar é esta ou seja a questão ecológica como lugar teológico não me bom pôs para dizer o quê? como a questão ecológica como este cuidado pela criação pela casa comum uns pelos outros é também um cuidado a partir do qual nós podemos viver e concretizar a nossa relação com Deus ou seja a questão teológica é o lugar hermenêutico e heurístico de viver a relação com Deus ou seja o lugar onde e a partir do qual podemos viver a nossa relação com Deus podemos concretizar a nossa relação com Deus um itinerário de conversão a estilos sustentáveis de vida a uma atividade económica que o no progresso e o desempenho ao cuidado da natureza um itinerário de conversão ao respeito pela dignidade do próximo e se encontra mal como qualquer enfermo como qualquer enfermo mas nós ouvimos este dolor ouvimos o dolor dos milhões de vítimas das catástrofes ambientais os que mais sofrem as consequências desses desastres são os pobres os que se veem forzados a deixar sua casa por inundações horas de calor ou sequias ao ser frente às crises ambientais causadas por o homem como o cambio climático a contaminação ou a perdida da biodiversidade pede respostas não só ecológicas mas também sociais econômicas e políticas temos que comprometernos na luta contra a pobreza e a proteção da natureza mudando nossos hábitos personales e os de nossa comunidade oremos para que cada um de nós escute com o coração o clamor da terra e o clamor das vítimas das catástrofes ambientais e do cambio climático comprometendo-nos personalmente a cuidar o mundo que habitamos e aí e aí Legenda Adriana Zanotto